Aqui é o blog do Tenório Cavalcante e eu quero agradecer a audiência de cada leitor no nosso blog Hoje estivemos numa grande eleição do Conselho Regional Nordeste da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus e vários obreiros concorreram a diversos cargos da Igreja Pentecostal e houve um grande passo agora de crescimento para a Igreja Pentecostal Ao meu lado, o pastor Miguel, que concorreu ao presidente do Florento e eu quero aqui passar a entrevista com ele e perguntar a ele aquele cargo do senhor, esse candidato, se alcançou essa meta Eu me candidatei ao cargo de presidente do Conselho Regional Nordeste e com a ajuda de Deus e a ajuda de todos os obreiros e diabos que viram em mim essa possibilidade de chegar, me ajudaram no seu voto Estou muito grato ao senhor e assim eu prometo apresentar um trabalho com muita responsabilidade Eu sei que a fé é grande, mas com a honra de Deus e a honra de todos os obreiros e pastores então vamos fazer um trabalho com o crescimento da honra de Deus Agora o senhor, a partir da declaração final, o senhor é o presidente do Conselho Regional Nordeste Sim, sim Então o próprio do periódico estava ao canto e vem com outro vídeo depois com os demais irmãos que afançaram os seus mestres Deus abençoe, pastor Miguel Muito obrigado e desabençoe a vocês também Amém Obrigado 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 Obrigado.